aqui não vai ah tá, então saiu do ar deixa eu perguntar aqui vê aí se tá no ar Juninho, dá uma olhada aí, vê se saiu do ar aí tá, beleza não, tranquilo, só aguenta um minutinho porque a nossa rede caiu, ele já tá reconectando aqui tá tudo ok, nós saímos lá do servidor ele já tá reconectando agora sim, já estamos de volta tudo ok, a gente pede desculpa aí a todos os nossos web espectadores o programa ao vivo é assim então, não é nada gravado, por isso deixa eu aceitar aqui, pronto isso, vê aí Robson foi beleza tá pronto agora sim, beleza, pronto o programa ao vivo é sempre assim, né nada é gravado, por isso que de vez em quando dá esses probleminhas deixa eu ir então, né deixa eu ir direto pra Vila Velha um abraço aí pra toda a galera de Vila Velha eu sei que a galera tá curtindo pessoal de Iguaçuí pessoal de Cachoeiro do Itapemirim né, que já me mandaram a mensagem lá no Face reclamando é, você não falou de Cachoeiro tá aí dado o recado pra todos de Cachoeiro do Itapemirim vamos lá então é... nós rolamo, o primeiro clipe foi do MC Juninho, Vida Louca, né a gente já rolou pra vocês aí esse clipe já vai estar na grade a partir de hoje, tá, você vai poder curtir, né, esse videoclipe na nossa grade e logo mais eu vou falar eu vou fazer uma live no Facebook e vou comentar um pouquinho sobre essa entrevista eu vou comentar um pouco sobre o MC Juninho né, vou comentar sobre o clipe dele que tá aí, com certeza já estourou o Brasil todo aí assistindo Juninho, tudo pronto? Robson, tá tudo pronto aí? Podemos ir pro Ping Pong? mas antes da gente ir pro Ping Pong Juninho, passa aí pro nosso web espectador como é que a galera faz pra baixar né, as tuas músicas como é que a galera faz pra poder ouvir o seu clipe fala pra gente em qual plataforma tá as tuas músicas e aonde está o teu clipe fala aí pra galera é, não só as minhas mas como a todos o nosso Ponte de 90 porque nós somos uma família é, nós criamos um canal no YouTube o Ponte de 90 que é todos aqueles MCs das antigos que traz pro Ping Pong com letra e reunimos e fizemos um grupo no WhatsApp e criamos um canal o Ponte de 90 lá você encontra esse Ricardo da bachada esse sapon esse grudinho do vale e... tem muitos outros esse Marquinho muitos outros esses carichamas aqui e vários panks do Rio de Janeiro também de todo o Brasil tem esse pank aqui que todo mundo gosta canal Ponte de 90 do YouTube e tem o meu canal também separadamente esse Júlio Ponte de 90 o que está no canal Ponte de 90 a música Vida Louca está no meu canal tem que ser Juninho Ponte de 90 beleza então está passado aí é o Juninho passou e detalhe né vocês vão poder escolher baixar vários vídeos assistir pode assistir tudo que está lá sem problema nenhum no YouTube está lá Ponte é Ponte é 290 ou é Ponte de 90 Ponte de 90 Ponte de 90 Ponte de 90 então você vai poder baixar os vídeos e do MC Juninho é MC Juninho Ponte de 90 tá você vai poder baixar tudo que está lá deixar ah e detalhe dá aquele like lá faz o comentário Juninho pode fazer o comentário lá no teu nos dois canais pode fica à vontade vai comentar Ponte de 90 é nóis toda hora tá na férias ah tá ali tá lá e tá mostrando aí você pode assistir aí pela nosso servidor www.c4tvweb.tv agora isso aí é é é a tatuagem mesmo ou é resina ou é resina tatuagem mesmo tatuagem mesmo caramba aí é rapa tatuagem rapa bonde de 90 tá certo tá aí ó vai viralizar isso aí é você é igual a tia do funk né a tia do funk ela tatuou a Vera né o roxo do Luciano Huck e você tatuou aí a Vera o bonde do 90 galera bonde de 90 é só você ir lá no canal do Youtube baixa tudo dá o like é compartilha você pode se inscrever tá se inscreva lá no like a gente quer esse like aí bombando a gente quer quer que você chegue aí a mais de um milhão com certeza vai chegar quero que vocês participem né o bonde de 90 e tem uma galera toda tem a rapaziada da antiga e detalhe é só letra responsa tudo beleza tudo certo aí Robson vamos que vamos então vamos lá então vamos pro nosso ping pong hoje no nosso ping pong é o MC Juninho lá de Vila Velha no Espírito Santo essa aí é só pra você relaxar esse fundo musical aí viu vamos lá isso tá aquela segurada bem baixinho bem suave MC Juninho de Vila Velha ele que faz parte do bonde do 90 é bom ele é o nosso entrevistado de hoje aqui no Panorama Geral e é claro é ele está no ping pong Juninho responde pra gente a primeira pergunta qual o sonho do MC Juninho olha o sonho é ver o sonho do 90 aquele pão de 90 que tocava na rádio aqui no estado é no MC que não citava na rádio mas na década que está de 90 não tocava muito porque hoje em dia a rádio aqui no estado só toca fã de São Paulo fã de não dá pra ouvir nem de família isso é o nosso sonho resgatar o pão que da antiga e fazer ele atual como é essa música Vida Louca que acabou de ser lançada é uma letra que se você olhar ele está deve cultivando o tempo mas é até atual esse é o meu sonho é de rentar pão e colher que trata a mulher com respeito amor e carinho que para da nossa dificuldade de quem mora na comunidade beleza tá aí esse foi o primeiro ping pong do programa de hoje de domingo com o nosso entrevistado o MC Juninho lá da cidade de Vila Velha do Espírito Santo vamos pro segundo vamos pro segundo MC Juninho do Pondi dos 90 responde pro nossos web espectadores o que jamais o MC Juninho faria nessa vida olha mas coxa é dar um exemplo para os meus filhos que eu falo para os meus filhos que eu sei que eu voltei de mudança e sempre tem na cabeça que a tem a mágica e a essência da vida vamos pro Brasil choque para alcançar o sucesso não desistir para a luta e não poder ser sempre meu e sempre com o seu legal é legal a gente está aqui no programa Panorama Geral o nosso entrevistado de hoje é o MC Juninho direto lá da cidade de Vila Velha no Espírito Santo a gente está dividindo a tela eu estou do lado direito do seu monitor e o MC Juninho do lado esquerdo do seu monitor a gente está aqui batendo um papo conhecendo um pouquinho do MC Juninho bom nós já fomos no segundo nós vamos agora eu ia pro terceiro mas eu vou pular o terceiro ping pong e eu vou pro quinto eu vou pro quinto ping pong eu vou fazer um pouquinho ao contrário depois eu volto pro quatro e por último eu pergunto o três nós vamos pro quinto ping pong aqui pela C4V Web o programa é o Panorama Geral MC Juninho responde pro nosso público um desejo do MC Juninho já restabeleceu deixa eu repetir aqui a pergunta MC Juninho responde pro nosso público nós estamos no ping pong aqui pela C4V Web MC Juninho um desejo do MC Juninho nessa trajetória daqui pra frente olha o desejo está muito muito em cima nós estamos com uma música sendo botada na roda de fã que é apenas o pra tocar na roda de fã que vai estar aqui no Brasil na produção do MC está aqui no estado e ela está sendo botada lá quem puder ir lá rodar na nossa música pra não estar lá dia 8 agora no top do mês é o nosso primeiro objetivo beleza está aí a quarta pergunta um desejo e o MC Juninho já acaba de passar aí pra gente e você o web espectador está aí curtindo essa entrevista super legal uma entrevista tranquila está light bom a gente vai agora para a terceira a terceira e a última porque nós fizemos a primeira segunda fizemos a quinta pergunta caímos para a quarta e ficou faltando uma que é essa terceira essa terceira sempre a gente dá aquela balançada a gente faz aquele suspense exatamente até para dar aquele relax o Robson diz a hora para a gente aí 19 horas e 12 minutinho pessoal do estilo black segura a onda que já já a gente está decolando de Vila Velha o Espírito Santo indo para Porto Alegre já já a gente está descendo a nossa nave aí em Porto Alegre para bater um papo também com a rapaziada do estilo black que já está lá prontinho é tudo pronto mas deixa eu voltar deixa eu voltar aqui falar com o MC Juninho MC Juninho a terceira pergunta é bem light é uma coisa bem tranquila responde para o nosso público uma saudade do MC Juninho uma saudade é difícil falar porque você está aqui Maldinho Paulão Floró T3 Mr. Cadra o cara e dentro de todos é isso aí são 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 pessoas né que deixaram muita saudade que cumpriram a sua missão né trazendo a sua mensagem através das suas letras através das suas músicas que encantou balançou o Brasil e a gente curtiu muito fica aí os nossos respeitos a todas essas pessoas que o MC Juninho acabou de citar agora essa foi uma das saudades do MC Juninho aqui no nosso ping pong de hoje aqui pela c4tv.tv e no programa Panorama Geral Juninho eu quero eu queria que você agora nesse nosso último bloco o nosso segundo e último bloco que você mandasse aí a mensagem mas antes disso você tem tem uma agenda né você dia 8 agora você vai estar aonde dia 8 olha dia 8 nova santa retina estava na roda que foi com a série da pátula do novo império e vitória está todo mundo convidado para estar lá dia 8 bom muito bom e se se você puder fazer algumas imagens lá do dia 8 com você se apresentando e tal você manda para a gente para que a gente possa mostrar aqui no nosso programa e mostrar na grade da c4tv web tá beleza a gente fica fechado aí esse compromisso tá de no dia 8 você se tiver condições de fazer umas imagens lá na hora que você estiver cantando na hora que você chegar lá manda para a gente pelo zap que a gente vai editar e vai colocar aqui na grade para poder rodar pela galera bom agora eu queria que você mandasse aí o seu alô né para o teu público a tua torcida né e é claro o contato de show como é que os empresários os donos de casa de casas noturnas os secretários de cultura desse nosso Brasil como é que eles fazem para contratar o MC Juninho e também contratar o bonde 290 como é que a galera faz funda para o todo o todo todo o todo o o todo o todo o Essa rapaziada aí que nos prestigia, continuou com a sua, aquele grande abraço, e antes de eu colocar o contato para você, eu queria dizer que nós estávamos aqui hoje, de uma família, e temos um bom, nós que estamos decorados aqui também. Fala, meu irmão. Show de bola, show de bola. Parabéns aí. Uma música nova para ser lançada. Semana que vem, está na mão do DJ, tudo está certo. Na semana passada, eu deixei a voz, eu deixei uma varinha dela que é bem assim. Mais uma bebida, meu esporte, quem tem falecer, os humildes, tem que se botar, vai chegar, com vontade de aportar, virar na perna, o bebê, por si, sim. Na realidade, eu mando um pesadão, quem fecha com certo, vai pegar a visão, tem um sonho por dentro, senão, vai dar lugar, meu irmão. O bebê que está perto, não está decepida, na humildade inteira, a vida é criança, não está sentindo, não está dentro do hospital, matando eu por dia. E o cotidiano do pai de família, desempregado, faz a correria, desce como o outro na matina, vai recuperar a boa vida, eu sou do dentro daquelas boas. O bebê que está perto, não está dentro do hospital, não está dentro do hospital, matando eu por dia. Criança quer realizar o dia sem traguem com quem vai Defensa da vida vai sair o que tem, contra a gente o sonho vai chegar além Quem sonho pode acreditar, dependendo da vitória que ela vai chegar Mas só quem fica é o forte, quem prevalece é o sumir o dia Quem Deus forá vai chegar, com muita vontade de acordar Virar na pena o que tem por fim, sim Quem quiser contratar o MC Juninho, pode falar comigo mesmo DDD 27998085332 DDD 27998085332 Beleza, pronto, abri aqui Beleza, então tá aí, olha, o MC Juninho já passou pra vocês aí o contato DDD 2798085300 É isso, ficou faltando algum número aqui né Repete pra mim aí, 27 é o DDD pra contratar DDD 980 DDD 98085332 Beleza, então tá aí, olha, o zap do MC Juninho já vai estar na tela Você vão poder anotar aí com muita calma, vai estar já na tela O Juninho já deixou aí a mensagem pra toda a galera Juninho, eu quero desde já agradecer a você, agradecer a toda essa galera Que está aí nesse domingo até essa hora Agradecer a você pela paciência Pedir desculpa pelo nosso atraso Porque eu tive que cobrir o programa do outro companheiro Mas o importante foi que a gente conseguiu bater um papo Esse papo super legal, falamos um pouquinho de música Falamos um pouquinho do MC Juninho E conseguimos saber mais algumas coisas do MC Juninho Eu quero com certeza nos programar aí pra próximas entrevistas A tia do funk, ela vai estar depois contactando você Pra gente fazer uma outra agenda Pra poder a gente falar mais do mundo do funk Falar mais da música E é claro, conscientizar essa galera que escreve música Os MCs, principalmente aqui do Rio Pra que faça música decente Faça o rap, ressurgir Porque o Rio de Janeiro era a capital do funk Perdemos os espaços Essa turma que está aí perdeu o espaço A garotada nova que está vindo também Está vindo mal Vocês tem que seguir um bom exemplo E um bom exemplo está aí O Juninho, o pessoal do Bond do 90 Juninho, pra gente fechar Queria que você deixasse uma mensagem Pra todos os MCs E essa juventude que pretende aí Se tornar MCs também É uma espécie de diferença pra todos os jovens Que estão presenciando o banho de agora Você conhece o tempo para o mesmo Você fala de si mesmo Você fala do que você vive Você fala da realidade Então, o último exemplo É um bom exemplo Beleza, olha, tá aí Então, olha, a mensagem pra vocês MCs Ter mais uma conscientização Procurar colocar aquelas letras A gente sabe que vocês escrevem Escrevem bem E coloca a letra Coloca a música que a gente possa ouvir Possa tocar Possa tocar nas rádios Possa tocar aqui na C4 TV Web E possa tocar em outros veículos de comunicação também Que a gente quer falar bem O funk é cultura O funk é nosso O funk é brasileiro Só depende de você Juninho, mais uma vez O nosso muito obrigado Super feliz por ter conhecido você Conhecido o teu trabalho Eu peço que Deus te dê muita força Te ilumine Um forte abraço a toda a família que tá aí Que o apoio da família é super importante E mais uma vez o nosso muito obrigado E eu quero estar com você na próxima entrevista Beleza, Vida Louca É isso aí Com MC Juninho A gente se despede aqui Eu vou fazer o seguinte Juninho Eu vou fechar com vocês Todo mundo junto Cantando Vida Louca O Robson vai O Robson vai me tirar ali do ar E vai deixar só o MC Juninho Com toda ali o fã clube A galera toda A família toda Fechando com vocês Vida Louca Juninho vai fazer A galera toda ali vai fazer Ao vivo pra vocês Pra todo o Brasil Pra todos os 36 países Fechando Mas eu não vou embora não Eu volto daqui a pouquinho Agora eu vou sair de cena E eu me despeço aqui Do MC Juninho E toda a família Um beijo pra todos vocês Tá E atrasado Mas vai aí os parabéns Tá Pelo dia do paz É o dia dos paz que passou Foi domingo passado Em nome da C4 TV Web Do programa Panorama Geral Feliz dia dos paz Pra você Juninho Canta pra gente Fecha lá Robson E na outra 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 E por aí E na outra 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 O que é isso? 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 Boa tarde, galera. Eu sou o Júnior. Eu sou o Cristiano. Eu sou o Rass. Lá atrás do nosso produtor, o Jogger. Somos o estilo Black. Daqui a pouquinho, estamos ao vivo na TVC4Web, C4 Web junto com o Luiz Costa, certo Luiz? Até daqui a pouquinho mais, estamos se ajeitando aqui para entrar certinho no ar com vocês, certo? Feitou? Nós! Boa tarde galera, eu sou o Júnior Eu sou o Júnior A C4 TV Web traz na tela da sua ULTV Programa Panorama Geral Entrevistas, lançamentos Informações E videoclip É o quadro Para quem você tira ou não O chapéu Ou joga no livro Agora com vocês Na comunicação agradabilíssima Luiz Carlos Costa Estamos de volta Com o nosso terceiro bloco O programa Panorama Geral Está no ar Lembrando a todos vocês Que a gente entrou um pouquinho Atrasado Porque O C4 Esporte TV Hoje eu tive que apresentar O programa C4 Esporte TV O Anderson Não estava legal de saúde Estar em casa Se recuperando E por esse motivo Eu tive que dar uma De narrador esportivo Mas deu tudo certo Pelo menos eu consegui 30% Beleza Correu tudo bem E estou com o programa Panorama Geral Estou no ar O nosso primeiro entrevistado Encerrando agora pouco Foi o MC Juninho Lá em Vila Velha No Espírito Santo Meu muito obrigado A todos vocês De Espírito Santo O pessoal de Cachoeira De Itapemirim O pessoal de Vila Velha O pessoal de São Mateus E o pessoal De Colatina Lá da cidade Do prefeito Sérgio Menegheli O prefeito Que arregaça a manga E vai para a pista Trabalhar Esse é o cara Esse é o grande exemplo Precisamos de um prefeito Assim em Nova Iguaçu Viu Sérgio Menegheli Tu é o cara Parabéns aí Pelo teu trabalho E um abraço Para o pessoal de Iguaçu E no Espírito Santo Meu muito obrigado Pelo carinho Agora saindo De Vila Velha A nossa nave Subindo Decolando E vamos Aterrissar Em Porto Alegre Que deve estar frio Para Dedéu Esses dias lá Tem esfriado Eu até estava comentando Com a tia do funk Para mim ir lá Só Em janeiro Tem que estar um calor De pelo menos Quarenta graus Para ficar legal Bom Chegando já Em Porto Alegre Vamos lá então Direto com a galera Do estilo black Deixa eu dar o boa noite É Claro Com ele Eu já falei Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o contrário Porque ele A gente já bateu papo A gente Eu entrevistei ele No domingo passado No dia dos pais Deixa eu dar o meu Boa noite primeiro A essas duas figuras Porque eles foram visitar O papai deles também Foram lá dar um abraço No papai Boa noite Boa noite Cristiano Boa noite meu amigão Tudo bom? Tudo beleza Tudo na paz Agora vamos Dar o boa noite também Ao cara internacional Ele é É o Raiz Fala Raiz Boa noite Tudo beleza E agora é claro Vamos dar o boa noite A ele Com aquele sorriso É sempre alegre Grande Júnior Boa noite Júnior Mais uma vez Seja bem vindo Boa noite Luiz Costa É um prazer Estar com você novamente Isso aí Beleza Né Esses dias eu Estava comentando Né Com o pessoal Do Facebook Né E o pessoal Do meu WhatsApp Né Que eu fiquei surpreso Né E o pessoal Do Rio Grande do Sul Sempre nos surpreendendo A gente pensando Que ali é mais É moda de viola Né É As músicas Pampa Não Mas os caras Vieram de reggae Fiquei assim De bobeira Aí a tia do funk Não ficou satisfeita Ela me vem Com o estilo black E aí bicho Fechou com chave de ouro Ó Tem uma pessoa que Vai fazer o contato Essa semana comigo Comentei Eu deixei a mensagem Sobre o trabalho de vocês Que é um dos maiores DJ De charme Do Brasil Né O Marcos Aurélio Mais conhecido Como DJ Corello Alô Corello Aquele abraço Tô mandando aí pra você A música dessa rapaziada Do estilo black Não vou nem falar Muita coisa não Né Você vai ouvir Depois você vai me Vai me falar E quero você aqui DJ Corello Quero você aqui Quero bater um papo Quero entrevistar você Mas hoje é claro Bate papo hoje É com a galera Do estilo black É Juninho Fala pra gente aí Há quanto tempo Né Existe aí o estilo black E de quem foi a ideia Né De contratar Aliás De convidar Né O O O Cristiano E de contratar O rastro Quem é que De convidar Melhor dizendo De quem é que foi a ideia E de convidar quem Fala pra gente Não há realidade O estilo black Ele vai fazer Cinco anos Entendeu O Júnior Ele vem Numa antiga Um antigo grupo Né E eu já era Um antigo grupo Também Formado Do Chaves De mais Lento Aí eu juro Se unir Formando o estilo black E aí depois Por último Vem o nosso novo Integrante Que é o nosso Grande irmão Raça Legal Eu tava Eu tava acompanhando Os trabalhos de vocês Super legal Né E Tem uma música ali Que aquela música ali Vou te falar É O bicho Ela inclusive Já está na grade Né Da C4 TV Web Ela já está rodando A galera Se amarrou E Essa semana Eu já separei ela Eu tô montando O Prelist Né Pro programa Dance Hits Que a gente faz Na Rádio Web Total.com E é claro A música de vocês Tá puxando Né Esse bonde aí E a música Legal A música super dançante A letra tem tudo a ver Agora Deixa eu perguntar aqui O O Raiz E o Christian O Cristiano É nome de artista Né Cristiano Aí Júnior Tu só buscou Né Só buscou fera Tu é o cara Olha só O nome da figura Música Fera A composição DJ E aqui O grande fera Atística Trabalha com grafite Com desenhos em tela Duas feras maravilhosas Que legal Né Isso é super legal E pra vocês Quando vocês se unem Se juntam Pra escrever música E como é que funciona E como é que funciona aí Essa união de vocês Na hora de escolher a letra Na hora de escrever Como é que vem a melodia Na cabeça de vocês Na verdade A gente cria A gente cria música A gente escreve ela Né Depois a gente apresenta Pra um pro outro Pra ver Que ficou E tem que fazer Algumas modificações Os três compõem Os três escrevem música Né A gente faz essa forma Escreve Beleza Isso é super legal Essa Essa união Essa parceria Né E não só Em escrever Mas também De um saber A opinião do outro Trabalhar em conjunto Isso é super importante Bom Nós estamos conversando aqui Com os integrantes Do grupo Estilo Black Que é o Júnior Que é o que está Aí no centro Do nosso lado Do lado direito É Nosso lado direito Aqui do monitor Está o Cristiano Do nosso lado esquerdo Está o Raiz Né Não sei se eu falei correto Mas deixa eu ver aqui É isso mesmo Tá beleza Galera Eu estou com um pouquinho De pigarro E olha que eu não fumo Mas é esse tempo Né Essa madrugada Bateu 14 graus Aqui Falar em 14 graus Nesse exato momento Como é que está A temperatura Aí em Porto Alegre Está em média Entre 8 e 5 graus Ah que isso Está falando sério mesmo Estou falando sério mesmo Estou de todo Olha Olha Não dá para vir visitar Só quando bater 40 graus Aí sim Aí você me falou 40 graus Aí dá para ir Com 8 É ruim Todo mundo de casaco Mas a galera Mas a galera aí Agora para esquentar esse frio O pessoal toma vinho Ou é chimarrão Como é que funciona aí Ou é chá Tem várias opções Tem chimarrão Cachaça Vinho E fogão alheia Opa Fogão alheia O que é isso Fogão alheia Fala para a gente aí Essa do fogão alheia É bom Como é que é Fogão alheia Explica para a gente aí Fogão alheia É Fogão alheia É o que é Mas só a ponteira alheia Tem uma chapa De ferro em cima Então a gente pode fazer Com vida também Caramba Complicado Também o cara Tem que ficar suave Se ele cair para dentro O bicho acaba se queimando Pois é Mas é isso Rapaziada Nós estamos É mesmo Olha Faz um bom tempo Eu não tomo chimarrão Faz tempo Eu tomei chimarrão Quando eu morava em São Paulo O nosso O nosso gerente lá Ele era gaúcho Ele era de pelotas Então ele O chimarrão Ele trouxe uma caneca Grandona de chimarrão De alumínio E aí É cuia É o nome daquilo ali? É Eu fui tomar o negócio Queimei a boca toda Que tem um macete Para beber aquilo Eu não sabia Mas depois eu peguei a manha E pior que me roubaram A da aula da minha cuia Eu fiquei sem cuia Aí agora Só quando For aí a Porto Alegre Eu vou comprar uma Trazer de lembrança Bom Sim, mas aí tem dois Em São Paulo Tem o tererê Que é gelado Ah, eu tomei o tererê Mas não gostei não Tererê não gostei Não É O chimarrão Estava bem melhor É E detalhe Aí também tem Tem umas vínculas Super legais aí Os vinhos daí São bons E o grupo Como é que funciona Ou é Água Como é que é A gente não bebe A legislação saúde Então é assim A galera Para Pisar Aquelas vocais Legal Isso é bom Isso é bom É Porque tem uma galera Tem uma galera Que tem que tomar os negócios Para poder firmar Grande Zeca Pagodinho O Zeca Pagodinho Se não tiver ali Se não tiver A gelada dele Não vai A gelada Tem um whiskyzinho Vai o nosso abraço aí Para o grande Zeca Pagodinho Mas saindo do Zeca Pagodinho E rindo para o estilo black Vamos fazer uma capela aí Que hoje dá para fazer Está todo mundo junto Está prontinho Então vamos lá Então Escolhe aí qual é E aí faz uma capelazinha Para a gente E lembrando que A gente já rolou O clipe dele Da agora há pouco A gente rolou o clipe Do estilo black Nós rolamos O clipe Do MC Coroa E rolamos Do MC Juninho Também E agora Nós estamos aqui No nosso terceiro bloco Com estilo black Eu converso aqui Com o Junior Com o Cristiano E com o Raiz Olha o nome dos caras É pedreira Vamos lá então Vamos de capela Eu vou deixar então Por conta de vocês Galera Vocês vão curtir um pouquinho Da capela O vídeo dele já está Na nossa grade Daqui a pouquinho A gente vai rodar Na íntegra Aí o Robson Vai me tirar do ar E vai ficar só O estilo black Robson faz o seguinte Na hora que o estilo black Começar a fazer a capela Aí você me Tira do ar Abre a tela Deixa só Os meninos ali Soltar a voz Para vocês Para vocês Garotada Você que curte As músicas Da É Rambi É isso mesmo Robson Vai bi Aí está Quase que não sai E é claro Vai especialmente Para o pai O cara que trouxe A música black Para o Brasil DJ Corello Corello Essa aí é para você Eu vou sair Da tela E claro Estilo black Vocês vão curtir agora A capela Eles vão fazer a capela Quem sabe Faz ao vivo O Júnior O Cristiano E o Raiz Com vocês A partir de agora Pela C4 TV Web Para mais de 36 países Um abraço aí A galera de Portugal Pessoal aí Os Patriotas aí Os Amigos Que nós não estávamos chegando Em Portugal E agora a gente está chegando Aí também em Portugal Pessoal aí de Curvelo Se eu não me engano Porto Pessoal de Porto Um forte abraço Vamos então de estilo Vamos lá Estilo black É com vocês Se eu não me engano Haverá um dia em mim Poder forças Para te trazer Será assim Será Como um sonho Que não acaba Ou não Às vezes penso Me sinto tão só Como uma triste Ficar sozinha Pior Como os feitos Pra amar Oh meu amor Se tivesse o bebê Te quero sim Quero te amar De fazer feliz Oh baby Volte pra mim Baby não vá Cariz de amor Que não volta mais Em todas as lembranças Ficou tudo para trás Te peço meu amor Volte por favor Quero sentir abraços e calor Que amor Que não volta mais Em todas as lembranças Ficou tudo para trás Te peço meu amor Volte por favor Quero sentir abraços e calor O meu amor O meu amor Não fique de bobeira Vamos ficar sozinhos A noite inteira Baby Quem sabe a gente Se entende O meu amor É difícil Talvez Ficar lembrando De você De você Às vezes Dói Em mim Ficar Assim Te peço Baby Te quero sim Quero te amar Te fazer feliz Oh baby Volte pra mim Baby Não vá Cariz de amor Que não volta mais Em todas as lembranças Ficou tudo para trás Te peço meu amor Volte por favor Quero sentir abraços e calor Cariz de amor Que não volta mais Em todas as lembranças Ficou tudo para trás Te peço meu amor Volte por favor Quero sentir abraços e calor A dor está dentro de mim Sei como é Quero sentir seus beijos Se você quiser Baby Vem até a mim Sei lá Vem sentir meu calor Quero te mostrar Todo meu amor Baby Eu quero te amar Oh meu amor Vem sentir amor Que não volta mais Em todas as lembranças Ficou tudo para trás Te peço meu amor Volte por favor Quero sentir Abraços e calor Beleza Show de bola Vamos fazer o seguinte A gente vai ali Para poder o Robson Reconectar E a gente volta já já Aí a música Show de bola É o bicho E para você Que está nos acompanhando A gente vai Um rápido intervalo Já volta com Estilo Black Aqui no programa Panorama Geral Eu Agora quem fez aqui A capela Do pessoal do Estilo Black O Júnior O Cristiano E o Raiz Vamos a um rápido intervalo Tomar uma água E recuperar aqui A garganta E já já Eu estou de volta Aqui na C4TVweb.tv Programa Panorama Geral Vou ali rapidinho Já volto Com Estilo Black Aí na tela Para vocês Já já Eu volto então Com o programa Panorama Geral E é claro A gente volta Já no segundo bloco No segundo não No terceiro A gente volta No quarto bloco E é claro Para a gente Fazer o ping pong Robson O gripe Do estilo Black Está aí já Então eu falei o seguinte Tu bota o comercial Enquanto eu vou aí E te mostra onde está Para a gente rodar Mas está na grade Rodou ainda agora Pouco na grade Vamos lá então Vamos ao intervalo Já já Eu volto Não sai daí C4TVweb.tv A primeira emissora De TV Na internet Oficializada Eu estou direto Com o estilo Black Lá em Porto Alegre 8 graus É mole? É 8 graus malandro Já já Eu volto Vamos lá C4TVweb.tv Falou Só eu sei como foi Ter que comer o pão Que o inimigo amassou Nessa guerra constante Ser perseverante É fundamental Para manter sempre acesa No peito A certeza que o bem Vence o mal Vão dizer que é destino Pois é Só que desde menino Tive que aprender Remar contra a maré Não sou de dar conselho Não Mas te passo a visão Paciência de Jó Companheiro E a fé De Abraão Quando o dia mau Chegar Não vai desanimar E nem esmorecer O choro Doura uma noite Mas a alegria Vem no amanhecer Bota um sorriso No rosto Que a sua vitória Já tá pra chegar Papa do céu Abra a porta E homem nenhum É capaz de fechar Quando a bênção chegar Nunca foi sorte Sempre foi Deus Quando só clarear Nunca foi sorte Sempre foi Deus Não quero nada Que for de ninguém Nessa vida Só quero que é meu Se ainda não entendeu Nunca foi sorte Sempre foi Deus Quando a vida sorri Nunca foi sorte Sempre foi Deus Quando o mar se abrir Nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus é bom o tempo todo E batalha pelos seus Se ainda não entendeu Nunca foi sorte Sempre foi Deus Vão dizer que foi sorte Falou Nunca foi sorte Eu me acostumei a ter você aqui do lado Eu fico mal 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 acostumado Eu me acostumei a ter você aqui do lado Amor não quero dividir Vem aqui pra nós multiplicar Sei que você quer se divertir Só que eu que não sei brincar Quero seu amor Não quero treta Quero dizer não Não me careta A sua boca é o meu desejo Então cala minha boca com um beijo Seu beijo bom Que de tão bom Me deixou mal Porque não deixa esse beijo só pra mim Quer dividir Acrescentar Mas essa conta não fecha Mas essa conta não fecha Eu fico mal 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 acostumado Eu me acostumei a ter você aqui do lado Eu fico mal 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 acostumado Eu me acostumei a ter você aqui do lado Não quero dividir Eu fico mal 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 acostumado Eu me acostumei até você Aqui do lado Esse beijo só pra mim Quer dividir Acrescentar Mas essa conta não fechar Amor não quero dividir Vim aqui pra nós multiplicar Sei que você quer se divertir Só que hoje eu cansei brincar Quero seu amor Não quero treta Quero te levar Não me careta Sua boca é o meu desejo Não cala minha boca com um beijo Seu beijo bom Que de tão bom Me deixou mal Por que não deixar esse beijo só pra mim Quer dividir Acrescentar Mas essa conta não fecha Eu fico mal, mal, mal acostumado Eu me acostumei até você aqui do lado Eu fico mal, mal, mal acostumado Eu me acostumei até você aqui do lado Amor não quero dividir Vim aqui pra nós multiplicar Sei que você quer se divertir Só que hoje eu cansei brincar Quero seu amor Não quero treta Quero dividir Não me careta Sua boca é o meu desejo Então cala minha boca com um beijo Seu beijo bom Que de tão bom Me deixou mal Por que não deixar esse beijo só pra mim Quer dividir Acrescentar Mas essa conta não fecha Eu fico mal, mal, mal acostumado Eu me acostumei até você aqui do lado Eu fico mal, mal, mal acostumado Eu me acostumei até você aqui do lado Eu me acostumei até você aqui do lado Não quero dividir seu beijo Não quero dividir seu beijo Não quero dividir seu beijo Seu beijo bom Não quero dividir seu beijo Não quero dividir não Não, 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 não Eu fico mal, mal, mal acostumado Eu me acostumei até você aqui do lado Seu beijo bom Que de tão bom Me deixou mal Por que não deixar esse beijo só pra mim Quer dividir Acrescentar Mas essa conta não fecha Amor não quero dividir Vim aqui pra nós multiplicar Sei que você quer se divertir Só que eu já cansei brincar Quero seu amor Não quero treta Quero te chamar Não me careta Na sua boca Que é o meu desejo Não cala minha boca com um beijo Seu beijo bom Que de tão bom Me deixou mal Por que não deixar esse beijo só pra mim Quer dividir Acrescentar Mas essa conta não fecha Eu fico mal, mal, mal acostumado Eu me acostumei até você aqui do lado Eu fico mal, mal, mal acostumado Eu me acostumei até você aqui do lado Amor não quero dividir Vim aqui pra nós multiplicar Vim aqui pra nós multiplicar Sei que você quer se divertir Só que eu já cansei brincar Quero seu amor Não quero treta Quero te chamar Não me careta Da sua boca Que é o meu desejo Então cala minha boca com um beijo Seu beijo bom Que de tão bom Me deixou mal Por que não deixar esse beijo só pra mim Quer dividir Quer dividir Acrescentar Mas essa conta não fecha Eu fico mal, mal, mal acostumado Eu me acostumei até você aqui do lado Eu fico mal, mal, mal acostumado Eu me acostumei até você aqui do lado Eu me acostumei até você aqui do lado Não quero dividir seu beijo Não quero dividir seu beijo Não quero dividir seu beijo bom Seu beijo bom Não quero dividir seu beijo Não quero dividir seu beijo Não quero dividir não, 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 não Eu fico mal, mal, mal acostumado Eu me acostumei até você aqui do lado Seu beijo bom Que de tão bom Me deixou mal Por que não deixar esse beijo só pra mim Quer dividir Acrescentar Mas essa conta não fecha Amor não quero dividir Vim aqui pra nós multiplicar Sei que você quer se divertir Só que eu já cansei brincar Quero seu amor Não quero treta Quero de gravar Não me careta Na sua boca Que é o meu desejo Não cala minha boca com beijo Seu beijo bom Que de tão bom Me deixou mal Por que não deixar esse beijo só pra mim Quer dividir Acrescentar Mas essa conta não fecha Eu fico mal, mal, mal acostumado Eu me acostumei até você aqui do lado Eu fico mal, mal, mal acostumado Eu me acostumei até você aqui do lado Amor não quero dividir Vim aqui pra nós multiplicar Vim aqui pra nós multiplicar Sei que você quer se divertir Só que eu já cansei brincar Quero seu amor Não quero treta Quero de gravar Não me careta Da sua boca Então cala minha boca com beijo Seu beijo bom Que de tão bom Me deixou mal Por que não deixar esse beijo só pra mim Quer dividir Quer dividir Acrescentar Mas essa conta não fecha Eu fico mal, mal, mal acostumado Eu me acostumei até você aqui do lado Eu fico mal, mal, mal acostumado Eu me acostumei até você aqui do lado Eu fico mal, mal, mal acostumado Eu me acostumei até você aqui do lado Olá, webespectadores Venho ao público agradecer a audiência de todos vocês E esclarecer algumas dúvidas dos nossos webespectadores Nas questões das imagens E nas questões das chamadas do programa Vamos direto às chamadas do programa Nós estamos fazendo algumas modificações Já a partir da próxima semana As chamadas das programações da C4 TV Web Teremos alguns efeitos E dentro dessa forma Gradativamente a gente vai estar Editando e preparando todas essas chamadas Da programação da C4 TV Web Tanto os programas evangélicos E tantos programas singular Que são os programas de pagode Os programas de samba Os programas de entretenimento Ou seja, vários programas vão estar Já a partir das próximas semanas Ou próximos meses Dentro da grade da C4 TV Web Então por isso A partir da semana que vem A gente já vai estar colocando As chamadas com efeito São alguns detalhes que vocês vão estar vendo Aquelas chamadas antigas A gente vai estar retirando Da nossa grade E colocando as novas chamadas Com novos efeitos Na questão da programação Ao vivo Por enquanto a gente ainda Não vai estar fazendo isso Mas brevemente A gente vai estar Transmitindo toda a programação Ao vivo da C4 TV Web Também com alguns efeitos Na nossa parte de trás Essa parte verde Que os senhores estão vendo É o chamado cromo aqui Esse cromo aqui É o mesmo sistema Que funciona nas TVs abertas É o mesmo sistema Que funciona nos estúdios Fotográfico E estúdio de gravações De videoclipe E de filmagem É o mesmo sistema Só muda os nomes Então daqui a alguns meses Se Deus quiser Nós vamos estar fazendo Esta produção Com efeito Por enquanto Nós vamos estar fazendo A parte de edição Então a partir das próximas semanas Já a partir de semana que vem A gente já vai estar Com toda a programação Da C4 TV Web As chamadas com efeito Da mesma forma Os comerciais também A gente já vai estar Editando os próximos comerciais Com efeito Era só isso que eu queria esclarecer Tanto aos nossos apresentadores Esclarecer aos futuros apresentadores E esclarecer também Ao nosso público Devido ao pessoal ter mandado Centenas de mensagens Tanto no zap Tanto no nosso e-mail E tanto no mensagem Então eu acredito Que esse esclarecimento Que eu estou passando Para os senhores Possa Eu agradeço A todos vocês Que possam entender Essa mensagem Desde já Em nome da C4 TV Web Eu agradeço A todos vocês E pode ter certeza Que a gente vai estar Fazendo o melhor Atrás das câmeras Para vocês poderem Assistir toda a nossa programação E vocês apresentadores Sejam bem-vindos E eles têm A iluminação A iluminação E eles têm A iluminação Que nós vamos ter Esses dois anos Vamos lá Eu me olho assim, como que nada vem Eu já sofri, agora é sua bem Você jurou que jamais ia mentir Você roubou o que era bom em mim Sua certeza sem perdão Já me souber e tem razão A verdade fez sim, vem Olhe pra mim, preste a função Vamos lá! Não eu devo negar, meu erro foi me deixar levar Por um olhar, olhar, olhar Mais uma vez! Não eu quero pegar contigo, não eu me coordenar Por um olhar, por um certo de olhar Não eu não sei, como que nada vem Se eu errei, eu vou te amar assim Não sei, como que nada vem Não sei, como que nada vem Na minha lei, você tem que pagar Tu é certeza sem perdão Já me souber e tem razão Ouça a verdade, pense bem Olhe pra mim, preste atenção Oh baby Não eu devo negar, meu erro foi me deixar levar Por um olhar, olhar Mais uma vez! Não eu devo negar, meu erro foi me deixar levar Por um olhar, agora eu quero te olhar Só me não Que diferença que você vai ver Vai vir o universo e me dá no poder Não pense que é justiça e a cega pode ver Ela tá na mão, vai lá e forro pra você Você é muito demais, fácil ou demais Eu vou lhe correr, que te queria ver Agora chora, eu não tô nem aí Você pagou o preço por me iludir O que não eu devo negar, meu erro foi me deixar levar Por um olhar, olhar Uou, olhar Uou Não eu devo negar, contigo não me dico menor Por um olhar, olhar Não vou me mudar contigo, não me vou mudar Não vou me mudar contigo, não me vou mudar Não vou me mudar contigo, não me vou mudar Não vou me mudar contigo, não me vou mudar Não vou me mudar contigo, não me vou mudar Minha vez É isso aí, sou o Black na área, junto e misturado com a Rádio Reação 2 anos A C4 TV Web traz na tela da sua ULTV Programa Panorama Geral Entrevistas, lançamentos, informações e videoclip Eu quadro, pra quem você tira ou não o chapéu ou joga no livro Agora com vocês, na comunicação agradabilíssima, Luiz Carlos Costa Beleza, só cede aquela luzinha Isso, cede a outra Isso, agora sim, tá beleza Legal, né? Estamos no ar com o programa Panorama Geral O último, nosso último bloco Deixa eu ver Tá saindo legal o áudio aí? Tá Tá saindo bem E aí, tá ouvindo bem? Sim Beleza Agora deu uma melhorada, deu uma pito ali, ficou legal Bom, a gente curtiu aí, no popular EP Clip O estilo Black É um aquele balanço Falar pra gente aí o nome dessa música, ô Júnior Por um olhar Por um olhar É, é só você procurar lá Procura lá no YouTube Deixa eu só lembrar vocês É, o estilo Black é com dois L Tá, não é com um só não, é dois L Coloca lá, estilo S, T, I É, dois L É, O E o Black, né? O estilo Black O seu olhar Essa música tá que tá E já está na nossa playlist do programa É, Dance Reits Que vai ao ar amanhã, né? A partir das 19 horas Se não houver futebol, a gente tá lá Se houver, a gente entra depois www.radiowebtotal.com Programa Dance Reits Eu apresento E é claro Na abertura Né? No Na minha No meu pre-licha Né? Quem abre É claro O estilo Black Meu olhar É, show de bola Isso aí Agora, ô Juninho Pra galera Né? Pros secretários de cultura Pessoal de clube Pra galera contratar O estilo Black Como é que a galera faz? Fala pra gente Chama o telefone lá É 051 86 19 35 79 Beleza 051 Né? O DDD 8619 3679 Confere? Isso aí Beleza Isso aí, ó Isso aí vocês levam Né? O show do estilo Black Completo Né? Vai o trio Né? Vai ficar legal O teu baile Né? O teu evento A tua festa Vai ficar Show de bola Com o estilo Black E é claro Não vai faltar O seu olhar Que é o nome da música Essa música é É o aço Né? Vem cá Vocês estavam Né? Super Super Inspirado Para escrever Essa música Fala pra gente Aí O que você viu Foi ele Que Fala pra gente Aí Como é Como é que foi Aí Você estava Bem inspirado Né? Essa letra O seu olhar Tem algum significado? É que na realidade É Quando o Ronu Vem cá Essa música Essa música Vai escrever Estava Ter reunido Né? E aí Não foi Só O Júlio Ele também Estava junto Ele Ele Queria Ficar De fora É Aconteceu Vários fatores Elas Tem Que Luiz Essa música Foi Fica Super Pesada Né? Aquela batida Pesada Mesmo Batida Black Né? Pra galera Que curte Pessoal Aqui no Rio A galera Fazia muito Aquele Espacinho Né? Aquela Pessoal Ensaiou Na época Eu ensaiava A semana Toda Pra sábado Tá Prontinho Chegar no Baio A gente Dançava Meia hora Quarenta Minutos E Aquela Galera Certinho Bem Ensaiado É Hoje Não se Veio Nada Disso Mais Hoje Acabou Eu não sei Se vocês Chegaram A pegar Essa época A galera Ensaiava A semana Toda Pra chegar No sábado Chegar Fiadinho No baile Pra dançar Às vezes Eu geralmente Eu fazia o espaço Com três, quatro Às vezes as meninas A gente ensaiava o espaço Arrumado Hoje não dá pra fazer mais A idade chegou E tal Mas mesmo assim Com essa música Eu ainda Me arrisco Ainda Beleza Fala pra gente O estilo Black Tá também No Instagram Fala pra gente Onde é que a galera Acha o estilo Black Nas redes sociais Fala pra gente Isso aí Nessa plataforma Digital No Facebook Tem a página Que é só botar Estilo Black S Mudo T Y L L Beleza Nós estamos Ao vivo Programa Panorama Geral Aqui pela C4TV Web.tv E o nosso Entrevistado De hoje É o estilo Black Fala Repete pra gente Aí No Facebook Na página É só botar Estilo Black Botar Pro E o canal Se eu botar Estilo Black Vai cair Diante Nós Então tá lá No Youtube Já sabe 2L Não esqueça Botou 2L Pronto Já aparece Você vai lá Se inscreve No canal Do estilo Black Dá aquele like Naquele joinha Que assim Deixa sua mensagem Que a rapaziada Vai responder Na boa Pra vocês Bom Nós estamos No nosso Quarto E último bloco Né A gente vai agora Pro chamado Ping Pong Com estilo Black Hoje como tem Tem mais 2 Né Hoje tá o trio Completo A gente pode Perguntar 6 Vou botar Mais uma A mais Né Aí Pra poder não ter Aquele negócio Não Fulano ficou com 2 Eu fiquei com 1 Não Então vamos dividir Certinho É Vai duas perguntas Pra cada um Fechado Certo Então beleza Vamos começar Com o RAIS É Vamos começar É uma boa ideia Boa sugestão Vamos começar Pelo RAIS Bom Pronto É E falar nisso O RAIS Você Né Na semana passada Você viajou Né Foi visitar o papai É Manda aí uma mensagem Né Eu sei que você Levou a mensagem Ao vivo Lá pro teu papai Mas manda a mensagem Aí pra todos os pais Porque a gente não Deu pra falar com você Na entrevista passada Hoje A mensagem É com você Manda aí a sua mensagem Pra todos os papais Bom É Não sei muito o que te falar Mas o que eu posso dizer Assim ó Vou te Dar um abraço Pra todos os pais Do Brasil aí Do mundo Principalmente Pra aqueles que Contam de verdade Dos seus filhos Aí né Com carinho Presença Meu abraço Vai pra esses pais Beleza Beleza Então tá aí ó Esse foi o abraço Do Raiz Pra todos os papais Porque no domingo passado Ele não estava né Na entrevista com a gente Ele estava visitando O papai dele E agora vamos né Saber qual é a mensagem Do Cristiano Para todos os papais Porque ele também Não estava domingo passado Ele estava visitando O papai dele Eu sei que ele deu Um abraço ao papai dele E agora Ele vai mandar Qual é a mensagem Para todos os papais Do mundo todo Fala Cristiano Eu quero mandar um grande salve Primeiramente Para os cariocas Do Rio de Janeiro Saudade E quero mandar Uma mensagem Para ver que Os filhos Que os filhos Hoje em dia Não sabem como é que está Os filhos A gente tem os pais Buscando E esses pais Atirados por aí Eu vou mandar Coloca tua mão E fala assim E deixa eu falar Nossa E aí É que tem um falando aqui É que na realidade Eu vou te dizer Eu não tenho pai Eu sou de falar De muito meu pai Entendeu Então a mensagem Eu vou dizer assim Ele já desfaz Para todos aqueles Que tem pai Que amem os pais Mas tu é pai Beleza Tinha alguém Te ajudando aí Tinha uma pessoa Te ajudando Tá certo Cadê Aparece aí Coloca ali No vídeo Opa Tá aí Parabéns aí Valeu Tamo junto Bom Robs Tudo pronto aí Para aquela sequência A nossa sequência É O Pink Kong Lembrando aí A todos vocês Que a gente está ao vivo Pela C4TV O Web.tv O programa é O Panorama Geral E a gente Vai agora Para o Ping Pong Aqui Na C4TV Web O nosso entrevistado De hoje É O grupo Steel Black E Conversa Estou conversando Com o Juninho E com o Cristiano E com o Raiz Vamos então Vamos começar com o Raiz Vamos para o Ping Pong Com o Raiz Vamos lá E com o Raiz O Raiz Responde para a gente Qual tipo de roupa Que te chama a atenção Isso Isso Para o Raiz Vai cara Eu sou aquele estilo Bem antigo Assim Eu vou usar uma roupa social Uma coisa bem discreta Eu sou muito Eu sou muito chamativo Assim O Raiz Então O Raiz Eu sou aquele mais Gente Tá certo Então tá aí Olha A primeira pergunta A gente está fazendo Para o Raiz O tipo de roupa Que mais chama a atenção O Raiz O Raiz É da moda antiga Mais light Mais suave Esse é O estilo Além do estilo Black Mas o estilo Do Raiz Também O Raiz Que é um Dos componentes Do estilo Black Lembrando que o grupo É de Porto Alegre É do Rio Grande Do Sul Vocês pensavam Que era só pampa Não Lá tem Black Também Lá tem Black Lá também Tem um bom funk Tem a tia do funk E tem um bom reg Que é o Oriundos do reg É Raiz Vamos para Segunda A sua segunda Pergunta O O Raiz Qual é o melhor Lugar Para você Aquele lugar Que você fica Tranquilo Que você pensa Pensa no passado Pensa no No presente No futuro Qual é O melhor Lugar Para você Pode ser O cantinho Da casa Pode ser Dentro do carro Pode ser Em algum lugar Fala para o nosso público Qual é O melhor lugar Para o Raiz É Agora O Raiz O Raiz Sofro aqui Mas ele acertou Em cheio Lugar que eu Gosto de estar Tranquilo Lá no estúdio Pintando Usando minhas tintas Ali Para fazer Criando Criando minhas telas Minhas artes Ali é o lugar legal, então tá aí olha, o Raj respondendo qual é o melhor lugar pra ele ele está no estúdio criando as telas dele colocando todo aquele pensamento bons que vem ele passa através da tela, isso é super importante e eu tô aqui conversando com a rapaziada do estilo Black com o Júnior, com o Cristiano e com o Raj e quem tá no Ping Pong é o Raj, o Raj já respondeu as duas perguntas, agora a gente vai pra mais duas, que nós colocamos seis pra ficar tudo certo duas pra cada um, então agora a gente vai pro Cristiano agora é contigo Cristiano é, agora é nós vamos lá, Cristiano nós vamos logo de cara logo, pra ficar tudo tranquilo depois a gente vai na boa é, Cristiano fala pra gente uma saudade uma saudade quer dizer que a saudade do Cristiano é o papai a saudade do Cristiano é o papai muita falta, faz muita falta ah é, eu tenho muita falta porque hoje o que eu sou eu agradeço muito a ele ter ensinado a humildade e a simplicidade e ter a amizade que eu tenho hoje com o salvo espaço que eu tenho hoje em dia entendeu beleza, essa foi a primeira pergunta né, pro Cristiano que é uma saudade né, e o Cristiano é, e o Cristiano é, nos respondeu que é o seu papai né e vamos então pra mais uma né, pra fechar tá, 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 tá Cristiano, fala pra gente fala pro nosso público um desejo do grupo estilo black um desejo isso 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 é super legal isso é super legal bom é, a segunda, né a segunda pergunta que o Cristiano acabou de nos responder né um desejo do grupo desejo dele também né é subir na vida pra poder ajudar os demais e mostrar né pra vocês aí o que é de melhor da música o que é de melhor do estilo black agora vamos pro Júnior vamos pro Júnior Júnior fala pra gente deixa eu ver um lugar especial nós estamos no ar pela C4TVweb.tv e o nosso entrevistado que é o Júnior é do estilo black Júnior voltando é a pergunta né um lugar especial pro Júnior isso isso é lá é pra minha casa com as minhas duas filhas com as minhas mães com os irmãos e isso é um lugar especial pra mim onde eu é a base especial hoje em dia todo dia tá tudo tá beleza Beleza. Agora, de A a Z, uma bebida que não pode faltar naquela refeição, no bate-papo. Diz pra gente aí qual é. Não é maracujá não, né? É maracujá? Estou entendendo isso. Uma bebida que não pode faltar na hora do almoço, do jantar. Entendeu? Já não pode ser maracujá, né? Pelo amor de Deus. Diz aí, qual é a bebida? Como eu não bebo, então eu tomo suco. Tomo suco, bom. Mas tem alguma preferência de suco? Suco de laranja, de limão? Suco de laranja, de açúcar de uva. Limão de pato. Limão de... Tá no pato da gente, limão de quinta, limão de quinta, limão, é bem gostosa. Bom, bom, tem essa, tem um bom paladar. Muito bom. Agora, pra gente finalizar esse nosso bate-papo aqui pra C4 TV Web, né? Falando aí pra mais de trinta e seis países. E o estilo branco, eu queria que cada um de vocês, a gente fechasse, né? Com vocês, mandando uma mensagem, cada um de vocês. Principalmente pro nosso público jovem, né? Que a gente tá aí acompanhando. A gente tem perdido aí vários jovens. Infelizmente, pro lado pervenso. Mas, uma das coisas que tem chamado muita atenção, e eu gostaria que vocês enviassem aí uma mensagem. Pra todas as mulheres que têm sido violentadas moralmente, e de outras, né? Outras situações bravas, infelizmente, tem crescido muito, né? O chamado feminicídio. E a rapaziada precisa se tocar e tratar as mulheres bem melhor. Eu queria que... Vou começar pelo Júnior. Que o Júnior mandasse aí uma mensagem. Depois eu queria ouvir o Raiz e depois o Cristiano. Fica à vontade. Irmão, eu fui criado por mulheres, né? A mamãe tem sozinho. Eu tenho duas irmãs. Então, eu sei uma noite de mulher. A mulher... Sem a mulher não existia um homem, né? E eu digo assim, que a mulher, ela é uma pessoa apresentada com amor e carinho. Eu sou casado mesmo. E digo assim, ó... No momento que tem a briga do casal, o homem tem que pensar duas vezes nesse tipo de atitude. Porque eu digo assim, ó... Uma afetada de uma mulher, machuca. Quando o homem tem uma porrada, machuca. Então, assim, ó... É mais fácil, quando a gente virar as portas, sair e se virar a cabeça, depois volta e confessa. E aí, é certo, eu não fiz os pontos. Então, assim, ó... Mulher é um homem, ó... Dá um pouco de diálogo. E sim, cuida muito mal. Beleza. Tá aí, então, ó... Essa é a mensagem, né? Do Júnior. Que pertence ao grupo Estilo Black. Agora a gente vai ouvir o Raiz. Cara, o que que eu vou te falar? Normalmente, a fala se chama Minha Vontade. Minha Vontade, porque as leis silêncios e mais duras, eles são caros. As leis e o que eles são caros são muito breves, mas a gente não vê. Eu gostaria que as leis fosse mais duras de gente. Porque o Raiz não sabe que não se deve fazer esse tipo de maldade com a mulher. Mas aí o cara passa. Aí já é o problema de caráter e é aí que entra a lei. A lei mais dura. E, seguramente, o recado para a mulher é o seguinte. Tem que denunciar, mas o negócio é o seguinte também. No momento que eu deixo, ele se prolongar, ela já está sendo convivente. Porque, entendeu? O recado para a mulher é o que eu vou deixar isso de barato. Beleza. Tá aí, né? A mensagem também do Raiz. Nós ouvimos a mensagem do Júnior, agora do Raiz. Agora a gente vai fechar com o Cristiano. O Cristiano também vai mandar aí a sua mensagem. Principalmente para essa rapaziada que tem essa mania péssima de agredir as mulheres. Isso quando eles não tiram a vida. Tem esse detalhe. São os chamados covardes. Tem outras coisas que a gente não vai dizer. Porque nessa hora tem muitas crianças nos assistindo. Tem muitas pessoas jovens. Então, o nosso programa, o Panorama Geral, é um programa aberto à família. Então, a gente não vai citar algumas coisas aí que eu gostaria de falar. Mas, deixa quieto. Então, Cristiano, é com você agora a palavra aí. O meu é mais possível, o Panorama Geral. É para você ter uma força coragem. É uma vida feita em Deus. Só não se... Ok? Beleza. Tá aí. Ele disse tudo em poucas palavras. Beleza. Bom, eu quero aproveitar em nome da C4 TV Web. Em nome... Falar nisso. O teu microfone tá aberto aí, Robson? Vê aí. Tá não? Tá fechado? Beleza. É... Aproveitar em nome da C4 TV Web. Em nome do programa Panorama Geral. Em nome da tia do funk. A gente quer agradecer mais uma vez ao Chilo Breck. Agradecer ao Júnior, ao Cristiano, ao Vaz por estar até essa hora com a gente aqui ao vivo. Contando um pouquinho da trajetória de vocês. Cantou ainda agora há pouco pra gente. Fizeram a capela maravilhosa aqui pra todos vocês ao vivo. E quem sabe faz ao vivo. E a gente vai fechar a programação com o Chilo Breck. Falar no Chilo Breck, você me mandou a nova música, né? Tá sendo trabalhada? Porque eu baixei ali, mas ainda não tive tempo de ouvir. Queria que você falasse já pra finalizar um pouquinho dessa nova música que você me enviou. Falou a música, acho que eu me importo pelo que você me enviou, por mim. E essas vezes trabalhem que ainda vai em novembro. Então, na outubro, em outubro que acaba gravando o nosso vídeo comigo. Quero essa música aí. E não podemos chegar pra ti em primeira mão. E essa é a imagem, mas quantas são dicas ainda. Vamos lançar tudo aí pra ser fã direto contigo mesmo. Desperta aí, irmão. Tá certo, beleza. É, Robson, pode tirar aí esse fundo. Pode deixar sem fundo. A gente vai fechar o programa Panorama Geral. São 19 horas e quanto? 19 horas. Hein? 20 horas e 37 minutos. Hoje a gente se alongou no programa, mas tinha que fazer isso. Até porque não é todo dia que se consegue falar com o estilo Black. É, e não é sempre que se reúne esse trio. Olha, mais uma vez o nosso muito obrigado. Um forte abraço pra todos vocês. Pro pessoal que curte o estilo Black. Pro pessoal de Porto Alegre. O pessoal do Brasil inteiro que agora conhece o trabalho do estilo Black. E a gente, mais uma vez o nosso muito obrigado. A gente agradece. E pra nós vai ser uma honra a gente poder lançar aqui na C4TVWeb a nova música do estilo Black. Já estão aí preparando direitinho. E assim que tiver o EP Clip, manda pra gente que é pra gente balançar a rede. Aqui na C4TVWeb.tv Bom, pra gente fechar eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir pra vocês repetir aquela capela. Aí eu saio de cena. O Robson deixa vocês cantando. A gente fecha o bloco. E no domingo, se Deus quiser, a partir das 17 horas, o programa Panorama Geral tá no ar. Essa semana eu gravo a live pra dizer quem é o nosso próximo entrevistado. Ah, sim. Antes disso, vamos à matéria rapidinho? Então eu vou fazer o seguinte. Vamos à matéria e eu volto pra fechar com o estilo Black. Não sai daí não. Fique aí. Aguenta aí que já já a gente fecha. Vamos então à matéria que a gente fez. Que nós gravamos a matéria com o governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witz. Ele que inaugurou o projeto Segurança. Vem aí pra mim, Robson. Segurança Legal. Agora na Baixada Fluminense também. Centro de Nova Iguaçu. Brevemente vai estar na periferia, no bairro Miguel Couto, Cabo Sul, Comendador Soares, Austin, Vila de Cava, Tinguá, Cerâmica. Brevemente vai estar lá. O nosso abraço aí a toda a rapaziada, todos os guerreiros do 20º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Nova Iguaçu. Nós vamos então rodar ali o clipe. Já está preparando? Então a gente, enquanto isso o Robson se prepara, deixa eu ir falando mais um pouquinho aqui. Nós tivemos essa semana fazendo a matéria e o governador na sexta-feira inaugurou aqui na Baixada Fluminense e trouxe o projeto Segurança Legal. Que isso aí acontece já na capital, no centro do Rio de Janeiro. Copacabana, Barra, Tijuca, Olaria, aquelas partes ali já tem. E agora se estendeu para a nossa Baixada Fluminense também. Começando por Nova Iguaçu. Para quem não sabe, você de outros estados, você de outros países, a nossa cidade de Nova Iguaçu já foi a sétima cidade do Brasil, a sétima cidade maior do Brasil. E hoje Nova Iguaçu foi reduzido, ela perdeu, eram 12 bairros, os 12 bairros viraram cidade, houve emancipação. Mas Nova Iguaçu continua sendo a capital da Baixada Fluminense. Baixada Fluminense é composto por 13 municípios. Nova Iguaçu, liderando, ela é a capital da Baixada e para nós é uma honra. São 1 milhão e 200 mil moradores na cidade de Nova Iguaçu. É a cidade que está aí com seus problemas, como todas as cidades têm, mas a gente está aí tentando melhorar. Ano que vem é eleição, é um ano eletivo e com certeza as coisas, você terá que fazer uma boa escolha. Tudo pronto, Robson? Então, já podemos? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai então à matéria, vocês continuam aí. E eu volto logo após a matéria para chamar o Estilo Breck para a gente fechar com eles cantando. Mas eu ainda volto ainda para me despedir. Vamos lá então, vamos rodar a matéria, roda aí, roda o VT. Nós estamos trabalhando para esses garotos e essas garotas. Nós estamos trabalhando para esses garotos e essas garotas. É... Vai? Tá indo? É, porque deve ter também muita gente nos assistindo aí. Quando ultrapassa assim, foi só botar aqui de volta o óculos, porque essa luz aqui é complicada. Agora sim. Mas é assim mesmo, a gente tem que ir se acostumando com essa luz, né? Vai chegar para a semana mais, isso aqui vai estar mais iluminado ainda. E aí vou ter que estar sempre de óculos, até a vista acostumar aí com essa iluminação. Tudo pronto? Sim. Vamos ver se agora vai. Sim, já voltamos, né? Estamos aqui. Agora sim. Nós estamos trabalhando para esses garotos e essas garotas. Nós trabalhamos com nossos filhos, para que eles tenham um futuro melhor. Trouxemos para a Baixada Fluminense aquilo que poucos acreditavam. O segurança presente, que vai ajudar no comércio, vai ajudar com os moradores de rua. Nós juramos cumprir com as nossas promessas, olhar pelo nosso estado e o programa segurança presente foi um compromisso que hoje está sendo realizado. Parabéns, parabéns, do que aconteceu na sexta-feira aqui na nossa cidade. Agora sim, eu vou me despedir de todos vocês e prometendo voltar, se Deus quiser, sábado que vem com toda a programação evangélica. E no domingo, toda a nossa programação aqui pela C4 TV Web e o Panorama Geral a partir das 17 horas com um novo entrevistado. De repente eu vou estar fazendo link aí na tua cidade ou de repente alguém aqui. Dia 1º eu recebo aqui no Panorama Geral a mãe Eliane de Naná. Vai estar aqui sentada, nós vamos estar conversando. Ela vai estar contando um pouquinho do seu preceito religioso. E para nós é uma honra. O Panorama Geral é aberto a todos. Aqui eu recebo o pastor, recebo o pessoal das matrizes africanas. Eu estou aguardando aí a confirmação do padre também vir. O padre, eu acho que é o padre Renato. Não, mas é o padre Renato da paróquia de São Cristóvão, no centro do Rio. Ele já esteve aqui no estúdio, mas não deu para a gente fazer a matéria. Mas está sendo programado para ele vir e vai ser uma honra poder receber aqui. Aqui você agenda com a gente e com certeza você está aqui. Você que é artista e cantor, você que é cantor e artista e vice-versa, você entra em contato com a tia do funk. O telefone vai estar aparecendo ali na tela e ela vai agendar. Para setembro a agenda já está lotada. Ela já abriu aí a agenda de outubro. Não se esqueça, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Vai de táxi, vai de Uber, vai de 99, vai de mototáxi ou vai de bicicleta. Ou então, a melhor coisa, chapô, vai andando, chefe. Vai andando na boa, sem confusão. Está legal que você chegue em casa na boa. Está beleza? Que papai do céu proteja todos vocês. A rapaziada aqui do estilo black, mais uma vez, meu muito obrigado. Um bom final de domingo para vocês. E que tudo já deu certo para o estilo black. Beleza? Então, a gente fecha com vocês cantando. Eles cantaram na abertura e agora a gente vai fechar. Nada melhor do que quem sabe faz ao vivo. E aqui na C4, assim, tem que fazer ao vivo. Tem que mandar aquela capela na boa. E olha, é só você rebaixar o vídeo deles em todas as plataformas. É só ir lá. No YouTube, é estilo black, estilo com dois L. Bota dois L que aí vai aparecer. Tem um show que eles fizeram com a Rádio 93, se não me engano. De lá de Porto Alegre, arrebentaram. E tem as outras músicas. Tem mais coisas aí. É só ir lá. Dá um likezinho lá no canal do YouTube, no canal do estilo. Dá um like. Deixa uma mensagem para eles. Se inscreva. Se inscreva que vem novidade aí. Vem pancada aí. Segura a onda. Alô, DJ Corello. Aquele abraço para você aí. Já deixei a mensagem. Aguardo o seu retorno. Valeu, rapaziada. Até domingo, se Deus quiser. A gente fecha. O Robson vai me tirar ali do ar. E vai botar o estilo black. Agora é com vocês. Solta a voz. Estilo black com o Júnior, Cristiano e Raiz. Bom, galera. Primeiramente, o Cleve e Seu. Pela oportunidade de mostrar aqui mais uma vez. Mais uma vez. De ver o nosso trabalho. Pessoal do Júnior, em breve, estaremos aí em novembro, na rádio. A peça do Luiz aí, da TV 104 L. O nome de Moça, é isso aí, Moça? O nome de Moça, é isso aí, Moça, é isso aí. O nome de Moça, é isso aí, Moça, é isso aí, Moça, é isso aí, Moça, é isso aí. E o que Deus uniu, nada vai nos separar. O que Deus para sempre nos ama. Valeu, rapaz. Valeu, rapaz. Valeu, rapaz. Obrigado. Bom domingo. Obrigado. Obrigado. Valeu, rapaz. Valeu, rapaz. Valeu, rapaz. Valeu, rapaz. Valeu, rapaz. Vão, rapaz. Feito para mim. Ah, meu amor. Te 100este4 1002 Quero te amar. Quero te amar. Te 500 gauge2 Quero te amar. Ele não vai Vá neste amor e não volta mais Está na limpeza, fica tudo pra trás Fica sobre o amor, pode por favor Quero sentir abraços e calor Vá neste amor e não volta mais Está na limpeza, fica tudo pra trás Fica sobre o amor, pode por favor Quero sentir abraços e calor Meu amor não fique de bobeira Quando se ficar sozinho a noite inteira Baby, quem sabe a gente se entende A tua amor é difícil, talvez Ficar lembrando de você, às vezes Dói o medo de ficar assim De Deus que bem, de Deus que eu sim Quero te amar, te fazer feliz Bom, baby, volte pra mim Baby, não vai Vá neste amor e não volta mais Está na limpeza, fica tudo pra trás Fica sobre o amor, pode por favor Quero sentir abraços e calor Vá neste amor e não volta mais Está na limpeza, fica tudo pra trás Fica sobre o amor, pode por favor Quero sentir abraços e calor Quero sentir abraços e calor Quero este amor e não volta mais Está na limpeza, fica tudo pra trás Te peço sobre o amor, pode por favor Quero sentir abraços e calor 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 A C4 TV Web traz na tela da sua Web TV Programa Panorama Geral Entrevistas, lançamentos, informações e videoclip Eu quadro pra quem você tira ou não o chapéu ou joga no livro Agora com vocês, na comunicação agradabilíssima, Luiz Carlos Costa